As tradicionais bancas amarelas e um movimento intenso no centro da cidade anunciam que tem livro na praça. Em 2023, o encontro dos santamarienses com os livros completa 50 anos. História que continua sendo contada a cada nova edição e que atravessa gerações. Justamente hoje estava tentando lembrar quantos anos já participo da feira. Não me lembro exatamente, mas acredito que faça mais de uma década. É um local que eu me perco. É um momento de fantasia e de descobrir novas histórias, porque os livros são tudo de bom para a gente. Acho que é o momento dos leitores se encontrarem, autores ficarem próximos também do seu público. E, digamos assim, uma injeção de ânimo sempre da importância da leitura. As minhas lembranças da feira são quando eram poucas estantes, né? Agora, com 50 anos, já tem bastante, né? Então a gente se emotiva com isso, né? Os protagonistas da feira estiveram presentes em peso, desde os clássicos da literatura até os lançamentos, como o livro Bombo Legueiro. A história que se passa em Santa Maria evidencia as belezas locais e a importância da música no universo infantil. Eu quis lançar em Santa Maria porque é a minha cidade, eu sou daqui. E eu acho super importante poder lançar na feira aqui para os meus próximos. Porque já que eu quero colaborar na educação infantil, nos anos iniciais, se eu conseguir isso com os próximos a mim, maravilha. Então essa criançada que vem aqui hoje prestigiar a feira e também vieram prestigiar o lançamento desse livro, para mim eu fico muito feliz de poder estar oportunizando a eles o acesso, então, ao livro físico. A Praça Saldanha Marinho recebe a Feira do Livro desde 1962, que em sua primeira edição contou com 13 bancas. Hoje o mesmo espaço já abriga 32 estandes, incluindo o da editora da UFSM, que expõe suas obras para a comunidade. Quem passar pela banca também poderá conferir as novas publicações da editora UFSM. Ao todo serão 15 lançamentos. A gente trouxe uma ampla variedade, porque a nossa livraria, além de ter vários livros de editoras universitárias, que são livros técnicos, ela também tem livros de editoras comerciais, e a gente tem também uma parte de literatura, então é muito variável. Então a gente escolheu com carinho para o público realmente vir aqui e se deliciar nos nossos livros. A UFSM também está presente na Feira do Livro através de um stand, que compartilha ações e projetos desenvolvidos na universidade. A gente está tendo exposições, rodas de conversa, lançamentos da nossa editora. A gente tem materiais expositivos também, aproveitar que o pessoal vem aqui perguntar como que funcionam os cursos, como funciona o polio, o citisme, e aí a gente está com vários materiais, com folders, com banners. Então, acho que é isso, uma programação para a gente tentar interagir com a comunidade de Santa Maria mesmo. A gente já teve interação com crianças, com o pessoal do teatro, teve pintura facial, com o pessoal do geoparque. Então é uma programação bem legal que acho que vale a pena vir conferir. A Feira do Livro segue até o dia 13 de maio com uma extensa programação cultural, que inclui bate-papo com autores, espetáculos, sessões de autógrafos e muito mais. A Feira do Livro A Feira do Livro